Fala rapaziada, tudo beleza? Então tamo aqui, vamos fazer um voozinho Eu era pra sair hoje pra fazer um voo aí Mas como tá ventando pra caramba aqui Aí dei uma desanimada ainda mais com pouca bateria Então vou voar aqui no meu spot aqui de casa mesmo E quero ver se eu consigo fazer umas manobras novas aí Principalmente quero fazer alguma coisa diferente Já que a maioria dos meus vídeos eu tenho feito aqui né Então quero fugir um pouco do flow que eu geralmente faço E sair da minha zona de conforto Vamos ver o que eu consigo fazer E aí 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 É isso aí rapaziada Cabia as baterias aqui Um monte de tombo no drone Mas é isso aí Deve ter ficado uma merda As imagens com esse vento aí Com hélice Torta Sem filtro ND Mas enfim Vamos ver se dá pra aproveitar alguma coisa Beleza rapaziada Isso aí E aí rapaziada Tá domingão hoje Tô com as tralha aqui no carro Já aí ó Hoje vamos sair pra voar O carro tava 20 dias parado Não pegou Tive que fazer uma chupeta aí Tudo certo Espero não ser surpreendido de novo hoje Beleza Simbora Chegando aqui no pico Sempre quando eu vi os caras fazendo vlog assim De dentro do carro ali Eu falava Nossa Que babaca E eu fazendo aqui a mesma coisa agora Só falta um Mustang Vamos aqui no trecho Pena que não dá pra voar Muito baixo Porque Cara Tem muito mato aqui Mas Bora lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí o drone não tava ligando, acabei descobrindo o porquê. Aí o negócio é botar uma reserva pra voar então, né? Nunca levou bordoado até agora, hoje vai levar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, terminando o domingo aqui do FPV, bora pra casa. O voo não foi muito bom, mas o que importa é a diversão, beleza? Até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.